Infelizmente, os casos de violência doméstica cresceram na pandemia e as mulheres continuam sendo as vítimas mais frequentes. A psiquiatra Paula Dionne afirma que o aumento das tensões entre os casais revela a necessidade dos cuidados com a saúde mental. Pois é, Camila. Paralelo à pandemia, todos nós sabemos que ainda está vigente, temos outros problemas e um deles foi o aumento nos casos de violência doméstica. Isso revela, claro, uma fragilidade na saúde mental das pessoas e para falar sobre isso, hoje no nosso Em Pauta eu recebo a doutora Paula Dionne, que é médica psiquiatra. Doutora Paula, bom dia. Tudo bem? Bom dia, João. Tudo bem e você? Então, doutora, tudo bem por aqui? A gente está com um assunto aí bem delicado para abordar, né? Existem vários indicadores que mostram que a pandemia potencializou os casos de violência doméstica. Mas do ponto de vista da saúde mental, o que isso significa? Olha, do ponto de vista da saúde mental, o que a gente tem verificado é uma intensificação, uma agudização nos quadros que vinham mais camuflados, mais obscuros. Então, esses quadros tenderam a aparecer com mais intensidade. Então, por exemplo, um indivíduo que tinha uma tendência a fazer um consumo problemático de substância, isso com a pandemia, isso ficou mais claro. Ou um indivíduo que tinha uma tendência a manifestar um quadro ansioso. Na pandemia ele se viu sem eventuais válvulas de escape ou sem eventuais redes de suporte, isso acabou se agravando. Então, a gente verificou isso e, como você falou, esse tipo de situação, o agravamento da intensidade, da ansiedade ou do consumo de substância, acabou reverberando também na questão da violência doméstica. Então, seja porque os parceiros têm algum tipo de patologia psiquiátrica ou seja por questões mesmo ligadas ao estresse, ao mal, a má administração, vamos dizer assim, de demandas conjugais, né? A gente observou realmente um incremento bem importante nas estatísticas de violência doméstica. Agora, doutora, assim, quando a gente fala sobre violência, né? Automaticamente a gente já associa que a violência é o extremo da agressividade humana. Quando a pessoa pratica a violência, porque ela já está num ponto bem avançado de desgaste. Claro que a pandemia potencializou tudo isso, né? E a senhora também puxou essa questão das patologias. Mas, o que que leva especificamente à violência? É só aquela questão do desafio, né? Da pessoa querer impor a sua força sobre a outra? Tem outras questões nesse aspecto? Sim, tem uma questão muito interessante e vale muito a pena a gente falar, a gente conversar, que é a questão da reincidência, né? Da repetição de comportamento. Então, todo estudo, ele sempre traz, assim, o quanto a pessoa traz devagar o aspecto da violência em sua vida. Isso é, inclusive, interessante porque ainda depende de classe social. Às vezes as pessoas fazem uma referência de que o pessoal mais simples, por exemplo, vai ter uma tendência a ter mais violência doméstica dentro de casa. O que, estatisticamente, até é significativo mesmo. Mas não é só isso, né? Se um indivíduo, independente da classe social, se ele é acostumado a ter violência em casa, né? Se ele passou por esse tipo de exemplo, se ele viu a mãe ser agredida, se ele viu o pai ter um comportamento violento, seja verbal, seja físico. Então, ele já traz uma marca da presença da violência na vida dele. Então, esse tipo de história de vida, ela está muito relacionada à presença de violência doméstica. Aí vem o caso da violência que advém do trauma, né, doutora? Agora, tem uma outra questão também que eu queria abordar com a senhora, que é o outro lado dessa moeda. A pessoa que é vítima dessa violência. Muito se fala em relação ao agressor. A gente sabe que essa explosão de casos de violência na pandemia ainda não é a realidade da coisa, porque existe, sim, a subnotificação e muitas pessoas que não denunciam, não expõem esse tipo de comportamento. O que é que leva essas pessoas, doutora, a evitar expor uma situação tão grave? Isso eu acho que foi uma coisa até interessante da pandemia, porque, assim, como você falou, voltou o seu olhar para a vítima, né? Começou a se entender um pouquinho, principalmente se tentar entender um pouquinho o que que acontece com essa vítima. Eu li muitos artigos falando, assim, como fora do Brasil se deu toda uma importância em criar ambientes de acolhimento, de recebimento das vítimas de violência fora de casa. Então, pegaram alguns hotéis, pegaram algumas instituições públicas e disponibilizaram instalações para que a pessoa que denunciasse pudesse ir morar naquele novo espaço. E isso fez com que aumentasse a chance da pessoa realmente denunciar. Porque se a pessoa não tem um suporte, como ela vai denunciar? Às vezes ela depende financeiramente do agressor, às vezes ela não tem realmente um outro lugar para ir. Então, essa disponibilidade desse espaço esteve ali diretamente relacionada com a possibilidade de realmente a pessoa levar adiante um denúncio. Isso é uma coisa que às vezes os escritores não param para pensar, né? Às vezes as pessoas levam uma coisa meio na brincadeira, ah, gosta de apanhar, quer ficar naquele contexto, quer ficar nisso mesmo, muda. E, na verdade, qual a perspectiva que a pessoa tem realmente de estar saindo daquele estilo de vida, de estar realmente buscando um amparo? A gente fala assim, ah, mas existe a delegacia da mulher. Ah, mas existe a Maria da Penha. Sim, mas em termos de estrutura social, que recurso essa pessoa tem para realmente, efetivamente estar saindo de casa, efetivamente estar buscando um recomeço, né? Ela vai conseguir emprego, ela vai ter onde ficar, onde dormir. Então, tudo isso são coisas que têm que ser levadas em conta quando a gente pensa em realmente a abordagem da violência do meio. E aí, doutora, tem um caso que eu acho que é o mais extremo de todos, né? Quando a pessoa atenta contra a vida do outro e também contra a sua própria. Nesses casos, 100% das vezes é sinal de alguma patologia de ordem mental? Não necessariamente de uma patologia crônica, mas uma patologia, naquele momento, sim. Naquele momento a pessoa está em desequilíbrio. Se ela atenta contra a vida do outro, se ela atenta contra a própria vida, naquele momento ela está desequilibrada. Então, naquele momento ela vai ser enquadrada como um transtorno psiquiátrico. Agora, se ela tinha uma patologia prévia, se ela sofria de algo mais crônico ali, não necessariamente. É claro que a gente entende que um transtorno prévio, ele predispõe a esse tipo de episódio. Então, se o indivíduo tem, por exemplo, uma instabilidade emocional, né? Se ele tem um transtorno de personalidade, ele fica mais sujeito a agir por impulso e acabar combinando com esse tipo de situação. Mas não necessariamente, não é obrigatório. Agora, naquele momento, realmente a pessoa está em crise. Algum tipo de transtorno, naquele momento ela está vivenciando. Por isso a importância da disponibilidade, né? Do fácil acesso ao atendimento. Pois é. Já que a senhora falou dessa questão do fácil acesso ao atendimento, eu acho que um ponto importante de se abordar também é como ajudar essas pessoas. As mulheres, elas afirmam que querem continuar com seus parceiros, mesmo vivendo em um cenário de violência, porque acreditam na mudança. Mas, efetivamente, qual a melhor forma de ajudar uma pessoa que se encontra em um quadro desse? Essa coisa da mudança que você falou aí, ela é muito interessante, né? Em saúde mental, a gente vai, em primeiro lugar, acolher, ouvir e identificar até que ponto a pessoa, de fato, está interessada em mudança. Mudança tanto dela própria, quanto essa coisa que você falou aí, de acreditar na mudança de um terceiro, né? Acreditar na mudança do agressor, acreditar na mudança de áudio. Isso são coisas muito delicadas, porque assim, você também está achado que não existe mudança, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, você conseguir identificar o que realmente são sinais de interesse em mudança, ou o que são, na verdade, continuações de comportamentos motivados por outras coisas, né? Então, é muito complexo. Às vezes, a pessoa tem outras motivações para persistir em um relacionamento que não tem absolutamente nenhuma chance, nenhuma evidência de mudança. Muito pelo contrário, né? Tudo leva a crer que tudo vai continuar acontecendo, que a coisa vai recidir, mas a pessoa tem as razões dela ali inconscientes, em que ela acaba se mantendo naquele ciclo por outros motivos. Então, isso é que a gente precisa identificar, né? Essa coisa da... Tem até uma cartilha que fizeram, uma cartilha muito bonitinha, muito interessante, voltada para as mulheres vítimas de violência, tentando explicar, assim, o que é uma evidência de mudança, o que é uma possibilidade de dar uma chance ao parceiro, ou o que é que não faz sentido, o que é uma repetição de comportamentos arraigados ali, né? Muitas vezes, inclusive, socialmente incentivados, não, mas tem que ter a união, não, mas o casal é que importa, não, mas não sei o quê. Então, às vezes, a gente tem também esse tipo de crença que complica, de fato, uma mudança, né? Uma busca por mudança. Perfeito. Bom, doutora, como eu sempre falo aqui, quando a gente conversa sobre saúde, a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né? E a gente vem de uma situação de muito preconceito contra as doenças de saúde mental. Isso ainda existe hoje na sociedade, claro que menos do que antes, né? As pessoas acham que é besteira, que é sinal de fraqueza. E eu tenho até uma analogia bem simples, assim, em relação a isso, que é como se você pegasse uma bexiga e ficasse enchendo, 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 vai chegar um determinado momento que ela vai estourar. Então, nós, seres humanos, também somos assim. Se a gente começar a acumular as coisas, vai chegar um momento que não vai dar mais e aí as coisas podem vir a acontecer. Então, para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Saúde mental é, sim, muito importante. As pessoas devem dar a devida importância que elas merecem para evitar problemas maiores lá na frente, né, doutora? Com certeza. Eu acho que pensando em prevenção dentro desse tema de violência doméstica que a gente vinha conversando, eu acho que você tocou num ponto interessante, porque, assim, às vezes as pessoas enxergam muito como se fosse o outro, né? Ah, a violência doméstica acontece lá na casa do vizinho, acontece com o outro, é só aquele cara que agride fisicamente, é só na família de alcoólatra. Então, às vezes a gente deixa a coisa muito distante. Na realidade, se você pensa que a agressividade verbal, ela também é uma forma de violência, se a coisa da toxicidade do relacionamento, a invasividade do relacionamento, tanto do homem como da mulher, né? Às vezes a gente pensa muito no agressor masculino, mas pode haver o agressor feminino também. Então, se a gente começar a repensar a natureza do relacionamento, né? O quanto é importante haver respeito mútuo, o quanto é importante haver um crescimento mútuo, a gente começa a aproximar a coisa da gente e pensar que a gente também pode se prevenir, que a gente também pode fazer uma terapia de casal ou individual, ou quem sabe até buscar o psiquiatra, pra gente começar a entender a forma de se relacionar de uma maneira mais saudável, mais rica, mais coerente, que vai levar a um crescimento pessoal e da família. Porque a violência doméstica também fica muito com os filhos, fica muito pra quem tá ao redor. É uma coisa que a gente também não pode perder de vida. Exatamente. É isso, doutora. Vamos torcer pra que daqui pra frente as coisas melhorem, né? E as pessoas possam entender melhor as dores do outro e assim a sociedade evoluir. Muito obrigado pela entrevista, doutora. Espero conversar com a senhora em uma próxima oportunidade. Obrigada, querida. Eu agradeço o convite. É um prazer. No próximo bloco, veja aí...